Oi, oi, meus sensatas e sensatas! Ela faz o sumiço dela, mas ela aparece, entendeu? Eu apareço aqui com uma cara de sonsa Uma cara de sonsa como se nada tivesse acontecido Porque eu falei, né? Que ia gravar vídeo todo dia, mas aí o que que acontece? Meu celular dá bug, eu fico sem ideia Porque vocês não tão comentando aí as ideias de vídeo que vocês querem Que vocês gostam, entendeu? Não estão me ajudando, mas é culpa nem de vocês não, gente A culpa é minha mesmo, entendeu? Que eu sou uma preguiçosa, uma falsa Tô tão falsa, gente Tô tão falsa, nossa senhora Mas vocês tão falsa também Que você ia não deixar mais like, não se inscreve mais aqui no canal E várias outras coisas, entendeu? Meu celular já tá ligando no da bug, ó Todos os vídeos que eu faço, corta no maker de celular dando bug É um negócio de o celular tá sem memória que eu não entendo Porque eu desinstalo várias coisas e o celular ainda fala que tá sem memória, né? Enfim, tô falando que nem é pra eu falar Nossa, gente, aqui no Rio de Janeiro tá um calor Você não tem noção, tá meio no suado É um calor que não acaba mais que tá aqui Mas hoje eu vim contar pra vocês quando eu tomei uma multa Sim, gente, eu tomei uma multa Mas antes já se inscreve aqui no canal Deixa muito like, comenta o que vocês acharam desse vídeo E deixa sugestões de vídeo pra poder gravar aqui no canal, entendeu? Gente, eu falo assim, gesticulando e enfim Se você é novo, vê esse vídeo e faz maratona dos outros vídeos Se você é antigo, você já sabe o esquema, entendeu? Só não se esquece de se inscrever e deixar o like Nossa, quase que não sai Enfim, gente, tomei uma multa Sim, tomei uma multa Vou contar desde o lado do começo Tava eu, a Laila e o irmão da Laila Aí a gente foi buscar nossos amigos que chegaram, né? De Brasília, o Gabriel e a Dragão, né? E a Raquel, a gente foi buscar eles lá na rodoviária Aí, tudo bem, até então A gente foi rindo, suando, se divertindo dentro do carro Enfim, demorou, demorou A gente chegou na rodoviária Gente, eu saí de dentro do carro do Uber Juro, eu saí de dentro do carro do Uber E a Laila logo viu um negócio assim de água, né? Aí ela falou assim Ah, vou comprar uma água Como eu sou macaca de imitação Eu falei, vou comprar também Aí tá, eu fui lá e comprei uma água Aí o moço falou assim pra ela Quer canudo? Aí ela pensou assim Quero Eu, macaca de imitação Quero canudo também, moço Ele foi e me deu um canudo, tá bom Aí a gente rindo Cara, eu juro por Deus Eu abri a água A tampinha ficou pendurada na garrafa, né? Abri a... Como se diz? Canudo E joguei plástico no chão Enfim Abri o canudo Gente, sabe aquela mania que a pessoa tem de jogar as coisas no chão? E aqui no centro do Rio Eu não sabia que tinha essa lei, né? Porca fui eu que joguei o negócio no chão Com uma lixeira do meu lado Mas é a mania De pegar uma coisa, abrir e jogar papel no chão Gente, que mania feia Não façam isso Podem me chamar de porca Me julguem Mas eu nunca mais joguei um lixo no chão depois desse dia Tá bom, abri o canudo Joguei o plástico no chão Nisso que eu joguei o plástico no chão Dei mais dois passos Três no máximo Tinha dois guardas Aí ele fez assim Aí eu olhei, né? Você viu que tinha uma lixeira do seu lado Jogou o lixo no chão? Eu toda inocente Juro por Deus Voltei E falei assim Moço Não, desculpa Tô indo lá buscar, né? Aí ele Não, não precisa não Você só vai tomar uma multa Nossa, na hora que ele falou isso Eu me tremi dos pés e da cabeça Vocês não têm noção Eu me tremi É igual vara verde Me tremi E a Laila sem acreditar, né? Rindo E eu rindo E eu rindo de nervoso Rindo, 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 rindo Ele me dá Me dá seu documento Aí eu tava sem identidade, né gente? Agora eu já tenho identidade Já tenho documento Tava sem documento Aí ele falou assim pra mim Me dá seu documento Falei assim Moço, não tem Foi assaltada Tô sem documento e tal Ele Não, mas você só precisa falar o número do seu CPF Gente, o meu CPF é muito parecido com o da minha mãe Tipo, muito parecido Eu tava quase falando o CPF da minha mãe Quando eu contei isso pra minha mãe Minha mãe, pô, eu ia te arrebentar Se tu falasse que era Que meu CPF, tal, tal, tal Aí eu lá lembrando meu CPF de tão nervosa Não vinha na minha cabeça Aí eu, calma, moço Lembrando, lembrando Falei o número do meu CPF Ele quase seu nome todo Eu falei, né? Letícia, tal, 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 tal Garota Me perguntou minha data de nascimento Eu falei, minha data de nascimento Tudo certinho Daqui a pouco ele imprimiu uma nota Pensei que era brincadeira Imprimiu uma nota grandona Que inclusive a dona Laila perdeu minha nota Que eu não sei nem como eu vou pagar essa multa Entendeu? Sei nem quanto eu vou pagar Que só dá pra você ver quanto você vai pagar Você entrando no site Botando protocolo da nota A Laila perdeu minha nota, gente Eu não faço a mínima ideia Do que que a Laila fez com a minha nota Ficou na bolsa dela, né? Que eu tava sem bolsa Aí ele imprimiu a nota Deu na minha mão Falou assim, assina aqui Gente, na hora de assinar Parecia que eu nunca tinha escrito na minha vida Vocês não tem noção De como eu não conseguia Não conseguia, não conseguia Eu me tremia, tremia Eu não escrevo normal, né? Eu escrevo assim Eu escrevo assim Isso daqui é a caneta Vamos dizer Eu escrevo assim, ó Enfim Eu não consegui escrever Eu não consegui escrever Eu escrevi lá Meu nome todo embaçado Acabou que eu assinei Acabou, gente Só sei que o cara falou pra mim Que a multa É mais de 200 reais Quase meu rim todo Cara, eu mal saí do carro Mas também que porcaria Ficar jogando lixo na rua Não joguem lixo na rua Gente Não só pra você não tomar uma multa Também porque é porcaria, né? Nunca mais joguei lixo na rua Depois disso Nunca mais Olha, parece que as coisas Na vida da pessoa É aprendizado Sinceramente É aprendizado Porque eu tinha essa mania De abrir as coisas Tipo, tô bebendo um guaravita Aí eu jogo o copo Acabei Jogo o copo no chão Nossa, gente Que porcaria Que porcaria Eu vou ver se eu acho O meus stories do Instagram Nesse mesmo dia que aconteceu, né? Vou ver se eu acho aqui E boto aqui no final do vídeo pra vocês Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais história da minha vida Comentem muito aqui embaixo Fala maratona aí do meu canal Não custa nada Me segue no Instagram também Que tá aqui E é isso E é isso